O arquétipo do cara comum, mais um deles, é super interessante que a publicidade e propaganda usa, na redação publicitária principalmente, na confecção de marcas, de conceitos de marcas. O arquétipo do cara comum tem como lema o seguinte, todos os homens e mulheres são criados igualmente. Mas veremos adiante que essa ideia é uma ideia que constrói marcas de produtos que são consumidos por vários segmentos, vários públicos-alvos. Havaianas, por exemplo, é uma marca ligada ao arquétipo do cara comum. Houve um reposicionamento da marca e nesse reposicionamento da marca, ela parou de ser uma marca voltada exclusivamente para um público com menos poder aquisitivo e passou a ser vendida, ser reposicionada, ter a sua venda reposicionada, por meio da comunicação transformada e direcionada para outros públicos também. Por isso que a marca se internacionalizou. Quem foi responsável por isso foi o Washington Oliveto. O Washington Oliveto, que é um publicitário muito conhecido, ele reestruturou o conceito da marca e transformou essa marca em uma marca internacional. Essa marca internacional pôde subir, pôde alterar seus valores, seus valores internos, seu conceito e incorporou a ideia do cara comum. O cara comum é qualquer um. Todo mundo pode usar Havaiana. Por isso que se tem aquele slogan da Havaiana, todo mundo usa. Diferentemente de alguns dos arquétipos anteriores, que falam de quebrar leis, criar mundos possíveis, o arquétipo do cara comum não tem a ver com pessoas que têm vontade de se destacar, mas sim tem vontade de se enquadrar num esquema que já está pré-estabelecido e, através disso, ela pode sentir a sensação de pertencimento a algum lugar que ela gostaria de sempre estar. E é nesse sentido que o arquétipo do cara comum coloca. Por isso que a Havaiana é uma marca muito usada por vários tipos de pessoas, mas geralmente passa na ideia de conforto e não sequer se transforma em muita coisa. No entanto, apesar disso, é uma marca que tem algum tipo de criatividade no design do produto, vinculado à própria marca. Por outro lado, é preciso saber que quando você está consumindo Havaiana, você está consumindo um produto social que é partilhado por boa parte das pessoas com as quais nós convivemos.